Olá, sejam muito bem-vindos. Quer saber das lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube, domingo 1º de novembro? Então, assiste esse vídeo até o final. Se faltou alguma live, deixe aí nos comentários. E também já comente qual a melhor live de hoje. Então, se você é novo aqui e ainda não é inscrito, se inscreva-se e também já deixe seu like. E ativa o sininho para sempre que eu lançar um vídeo e você não perder nenhuma das notificações. Sem mais delongas, confira agora as lives de hoje. Se faltou alguma live, deixe aí nos comentários. Então, confira. Hoje tem a live do Pita, domingo 10 antiga com Lino e Leozinho, às 15 horas. E também os convidados, Conay, Darlene e Beijinho. E aí você vai perder essa live. Comenta aí qual a melhor live de hoje. Então, confira a próxima live. A live também terá com Gustavo Toleto e Gabriel, Igor Ferraz e muito mais, às 16 horas também aqui no YouTube. Confira a próxima live, que é Daniele Vitória. Daniele Vitória, às 17 horas, também no YouTube. Confira a próxima live de hoje. Ainda teremos a live com Danilo Áudio. Danilo Áudio, às 12 horas, também no YouTube. E ainda teremos a live com Banda Black Hill. Banda Black Hill, às 15 horas, também aqui no YouTube. Acha que faltou alguma live? Deixe aí nos comentários. Comentem com o nome do artista. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, se inscreva-se e deixe seu like, para você não perder nenhuma das notificações. Então, sejam muito bem-vindos e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri